Música 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 O que já é que é, desde uma criação, a gente lhe usa, é rosto de bré, se volta só de cada cia, é rosto de bré, o jogo não se apagou, A arte eu vou viver todo, a obra de loucão, até a voz que se plantará, na coelhanha, defende em nossa vida, a luz contra a querer, A evolução, da tendinologia, da razão, da imaginação, defende em nosso dia a dia, com a indicação, somos o que? Somos iregistro na só nação, a obrigação, a essa parceria, da vida da mãe e da minha vida, credemos a forma quenteira, pela marê, a mar processar, pela chamas velho, se recolher na terra, Na terra do sol nasceu, e pela torre inteira Pela varia, barba e massa, que nasce nascer de todos Na terra do sol nasceu, e na terra do sol nasceu Abre os filhos mortos, as canções que eu vejo tudo a ganhar Reserva os seus desafios, e o irmão A gente foge lá, e lanar, e restrição, sem graça A cerimônia, a moça, que novo, desde esse ano Realidade, na terra do sol nasceu, e na terra do sol nasceu E na terra do sol nasceu, e na terra do sol nasceu O ombro do sol nasceu, e na terra do sol nasceu E vamos comemorar, o secretário vira, o que é o Sáquia? Essa troca a poltia, a batata, a maldita, a bateria, a Bahia, o que é o Sáquia? E vamos comemorar, o secretário vira, o que é o Sáquia? Em sua apelação, a gente pensa, pegou o judeu é, Segundo o da Sáquia, ganhou o seu, revolução, o que é o Sáquia? O choro não se abandou, a ativa é o movimento alquina, combatiu o bom, o que é o amor, o que é o amor, o que é o Sáquia? Na Goiá, é o que é o Sáquia? A ativa, a ativa, a ativa, o que é o Sáquia? Da revolução, da tecnologia, da raza, a imaginação, Presente em nosso dia a dia, com a indigração, Somos filhos, como a sobe ação, A ativa, a essa parceria, da vila, o que é o Sáquia? A ativa, a ativa, a ativa, o que é o Sáquia?